Independência do Brasil e tem o tradicional desfile cívico-militar. Eu que sou do interior, tenho ótimas lembranças disso, a cidade para pra assistir. Aqui em João Pessoa, milhares de pessoas se reúnem na Avenida Duarte da Silveira, ali a Beira Rio, em frente ao DR e atenção motoristas. Por conta disso, vai ter mudança no trânsito logo cedinho, a partir das 5 horas da manhã. Então, bora saber como é que fica com Vanessa Braz? Bom dia ainda, né Vanessa? Como é que vai acontecer essa festa amanhã? Oi, Karine, muito boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham através do Tambaú da Gente. Então, Karine, a programação começa aqui, a questão do trânsito, a organização, às 5 horas da manhã. Então, a partir das 5 horas, o trânsito já começa a mudar por aqui. Só que hoje já está bem diferente também. Tem um trânsito um pouquinho mais carregado por aqui. Eu vou conversar com o Cesário a respeito dessa mudança de trânsito. Hoje já está um pouquinho congestionado, né? Por conta dessa organização. O espaço sendo montado para receber o desfile 7 de setembro. É, boa tarde a todos, né? Como vocês estão vendo aí nas imagens, está sendo montada toda a estrutura para o evento de amanhã do 7 de setembro. E isso traz um pouco de transtorno na mobilidade devido às pessoas, tanto à curiosidade, como também à passagem das pessoas que estão instalando o material. Olha, Karine, e a interdição vai acontecer ao longo aqui da Avenida Duarte da Silveira, começando lá no Parque da Lagoa até a Avenida Clemente Rosas, que é bem ali onde fica o Sindicato dos Motoristas. Então, a partir das 5 horas da manhã, aqui já vai estar tudo interditado. Com certeza. A partir das 5 horas da manhã, né, 100 agentes de mobilidade vão estar distribuídos aqui durante toda a região. E o isolamento vai da Lagoa até ali o Sindicato dos Motoristas, como você frisou bem, como também as vias paralelas, né, no caso aqui a Camila de Holanda, a Almirante Barroso, todas essas avenidas paralelas vão estar interditadas para a concentração e a Duarte da Silveira para o desfile. Assim que terminar, por volta de meio dia, nós começamos a liberar as avenidas. Então, a partir do meio dia já começa a liberar, mas aí o pessoal precisa de paciência também, né, porque ainda vai estar naquele clima do pessoal saindo aos pouquinhos. Com certeza. E a gente orienta também a população que durante a realização do desfile, ele procura a avenida Eptas Pessoa para se deslocar, como no outro sentido também a avenida João Machado e Pedro II. Essas duas avenidas, o evento está no meio entre elas duas, então elas duas vão servir tanto para o transporte público como para as pessoas que desejam transitar nessa região. Então, quem precisar, quem quiser, né, participar do evento, vir para cá de ônibus, como é que vai ser? Já que esse trecho aqui vai estar interditado, os ônibus que passam por aqui vão ser desviados para que locais? Eles serão desviados, os da zona sul, pela avenida João Machado, e os que vêm da zona norte da cidade vão ser desviados pela Eptas Pessoa. Porém, na Lagoa, nas plataformas da Lagoa, vão estar passando normalmente. Então, as pessoas descem na Lagoa, se dirigem aqui para prestigiar o evento, e no retorno pegam novamente esse ônibus lá. A orientação principal é que as pessoas venham de ônibus e outras alternativas do que virem dirigindo com o seu próprio carro? Com certeza, até porque o isolamento é grande, né, são muitas avenidas isoladas, então as pessoas não vão ter acesso de veículos particulares. Se virem nos seus veículos, vão ficar bastante distantes do evento, né, e vão ter que se deslocar um pouco a pé. O pulque e os táxis para virem ao evento. César, eu agradeço por todas as informações. É isso, Vanessa trouxe aí as informações sobre o desfile cívico, que acontece tradicionalmente em todo 7 de setembro, ali na Avenida Duarte da Silveira. Eu já tive a oportunidade de fazer várias coberturas nesse dia, e é tão gostoso ver as famílias participando desse momento, que é tradicional, plantando ali nas crianças aquela sementinha de patriotismo, um sentimento que é muito importante, muitas vezes, ter esse amor pela pátria para a gente conseguir superar as dificuldades. E olha, por falar em feriado, por falar em trânsito, daqui a pouco eu trago informações sobre o preço da gasolina, porque deu uma aumentada.